Leão Lobo agora, Nelson, o que que tá acontecendo? Ô Leão Lobo, o que que aconteceu você com Sandy Júnior? Que ninguém sabe, só você sabe. Tem uma mágoa. Leão Lobo revelou ao TV Fama uma mágoa que guarda até hoje da dupla Sandy Júnior. Nós encontramos o apresentador na estreia do documentário que retrata a vida de Rogéria e falou com emoção de alguns momentos que viveu com a atriz. Quer saber de uma coisa? A Rogéria e o Astolfo são a mesma pessoa. A única coisa em Rogéria dar trabalho é a produção. Maior lembrança de Rogéria? Ah, o perfume dela. Porque a Rogéria, eles citam isso, né? Ela falava muito de perto com a gente, ela falava olhando no olho, né? E então eu ficava sempre, quando a gente saía, ela abraçava muito, ela chegava muito perto. Então a gente saía sempre com o perfume dela e isso me marcava muito. Toda vez que eu tava com a Rogéria, eu saía com o cheiro da Rogéria. Você que sempre conviveu com a Rogéria foi o braço direito dela por tantos anos, até o final da vida. Até o final da vida, Liz. É um prazer hoje estar aqui, a gente tá dando, abrindo a largada para os cinemas com o filme da Rogéria, com o Leão e tantos outros amigos que conviveram com ela. E uma característica que o Leão falou muito forte, o cheiro da Rogéria. Era muito marcante, né, Leão? Largo, mas bom! Eu era sempre a fresquinha, a tabalinha, a mariquinha. Até que um dia alguém falou assim, ó, quer cantar? Devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo ali começou. Agora, Leão, tu vejo que você tá morrendo de frio. Aí tá o frio da... É, amor. Tá chiquezinha. São Paulo, São Paulo é... Tem esse lado bacana, né? Quando é frio, é frio. Mas aí, mas aí a gente quer saber. Não tá ninguém, não tem ninguém esquentando, Leão? Olha, tem algumas pessoas atualmente. Eu tinha um namorado até o começo do ano e tal. Aí terminou porque disse que eu não tinha tempo pra ficar viajando com ele. Essas coisas que... Desculpa, né? Então aí eu resolvi, assim, variar um pouco pra ver se eu encontrava uma outra pessoa. Variar significa, tipo, ah, eu vou ficar aqui, vou ficar ali, um beijinho aqui, uma bitoquinha. Isso, dá chance às pessoas de chegarem e tal. Ser solidário. Ser solidário, dividir, conhecer novos horizontes. Recentemente, Leão Lobo revelou uma mágoa da cantora Sandy. Segundo o apresentador, ela teria feito pouco caso pelo menos duas vezes dele. A Sandy, eu fui apresentado, fui contratado pra apresentá-la no show na Zona Norte. Era um clube, tinha umas 10 mil pessoas lá no show e tal. E chegou a enturragem toda lá da Sandy, inclusive ela, a mãe, todo mundo, o irmão. E aí eu vi quando ela falou pro segurança, tira ele do camarim que eu preciso me vestir. Ela já disse que é mentira, mas é verdade. E porque tem testemunhas disso. Tinha gente que estava comigo, inclusive. E aí eu falei, mas aonde eu vou ficar? Tem outro camarim? Aí o segurança falou, não, infelizmente não tem outro camarim. Eu falei, e aí onde eu vou me trocar? Ele falou, aqui no corredor. Aí eu falei pra ele, bota uma cadeirinha aqui na porta. Aí ele botou uma cadeirinha e eu fiquei sentado, esperando eles saírem. Hora que eles saírem, eles me viram sentados naquela cadeirinha pra deixar bem claro que ela não tinha sido delicada. Porque era um camarim enorme, não é que era um camarimzinho. Pior ainda foram os pais, a mãe que estava presente, concordar com aquilo. Outra atitude que ela teve com a minha filhinha, porque teve um show só pra filhos de artistas e tal, eles convidaram. E eu levei minha filha e claro, imagina, estava encantada de ver a Sandy e tal. E ela foi tão fria, ela não olhava nas crianças. Ela simplesmente fazia aquela coisa mecânica, abaixava pra... Não chegava nem a encostar pra beijar, sabe? E a criança ficava olhando pra ela e eu achei aquilo tão frio, tão esquisito. Você há quantos anos mais ou menos? Não, ali ela era mais novinha, né? Não, ali ela era mais novinha.